Eu já estava na minha recuperação, precisando jogar, a gente não tinha uma boa relação. Nunca pensava que ia me permitir chegar para o presidente e pedir entre eu ou o treinador. E nesse dia eu fui e a minha surpresa foi que o presidente escolheu o treinador. O que por outro lado foi maravilhoso que eu pude jogar no Real Madrid, mas esse sem dúvida foi o pior treinador que eu tive.